E aí E aí E aí E aí Oi gente Meu Deus Meu Deus Gente que Não conseguiu gravar Não sei acho que não Gente do céu Passou uma nave ali em cima da gente agora Meu Deus Oi gente aqui tá muito sinistro Lá na Ai eu tô dando zoom Mas não vai aparecer a luz eu acho Tem uma lanterna lá E essas pessoas Acho que não E essas pessoas tão falando tipo assim Se transforma Escolhido uma coisa assim Olha lá a luz Olha gente Olha a luz No meio do mato Ali é só mato Sim não tem nada ali A igreja é bem lá pra frente Aí é só mato É tipo É tipo que eu nem fogueira Essas coisas E pelo que eu tô analisando Eles tão indo com tipo tocha Então quer dizer Eles Eles estavam lá pra baixo Nos matam Fazendo o que agora né Tu viu que eu te falei Que tava dando zoom Ô gente eu disse assim pra minha mãe Se isso Essa Eu não consegui filmar Olha a luz Que eu te falei Mesmo que eu te falei Que eu disse pra te olhar lá Ô gente Essa coisa aí que eles fazem Se isso não é ritual pra Lobisomio de pacto Alguma coisa É invocando demônios Entidades O que eles falam Eles falam Eles falam Sai demônios Não sei o que Outra vez que eu falei Que eles estavam também Berrando E não falam Em nome de Deus em nada Não Mas eu tenho certeza Que é ritual Pra Lobisomio Porque pelo zuivo Que dá assim ó É incrível de ver É um zuivo medonho Que dá de lobisomio De uivo Que nem cachorro Mas a gente vê que não é de cachorro Isso Isso desde o começo Eu saia Meu cachorro tava bravo ali nos fundos E eu saí na porta dos fundos ali Quando eu saí Eu escutei esse berreiro E silenciou o berreiro Começou o zuivo É tipo assim Parece que grita Ah E assim sabe Depois daquele uivo estendido Assim Eles tão indo lá Tá vendo Caramba que estava a tempo Que os cachorros Tavam batendo Estavam a tempo De certo lugar Mas isso aqui do céu Tu viu Que eu te falei Foi igualzinho Quando eu saí na porta Quando a gente tava saindo na porta Gente pra Pra vir pra cá Passou bem na minha porta Assim Eu vi aquele clarão também Aquele Parece uma bola de fogo De consistente Sabe assim Bem rápido E eu falei pra Erika Daí aí eu disse Olha lá Erika E daí a Erika Eu disse pra ela Tu não viu? Ela disse não Agora ela viu aqui É igualzinho Que eu vi ali agora Que eu vi ali Que eu vi ali Que eu vi ali Não sei Que eu vi ali que eu vi ali Que eu vi ali Que eu vi ali Eu vi ali E aí Lá acho que é uma vaca. Lá é uma vaca, dá pra ver. E ali? Eu acho que é as vacas. Eu acho que é a vaca.